Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, salve Maria e viva Cristo Rei e viva a Igreja Católica. Vou trazer aqui para vocês esse versículo bíblico que eu achei bastante interessante, mas vamos comentar um pouquinho aqui. Esse daqui é do Evangelho de São João, se não me engano é do capítulo 21. Vou ler aqui para vocês. Jesus se aproximou-se, tomou o pão, ele o deu e do mesmo modo o peixe. Era essa já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, ama-me mais do que esses? Respondeu ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez. Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez. Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-lhe, porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me. E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Desculpe, eu fiquei um pouco emocionada aqui. Eu gosto muito desse versículo. A gente se sente agora com um rebanho, umas ovelhas abandonadas, né? Veja bem que Nosso Senhor deu as chaves a São Pedro para tomar de conta da igreja de Jesus, a igreja católica, que estava fundando naquele momento. Mas ele não deu as chaves para São Pedro destruir a igreja, ou mudar a doutrina. A gente se sente agora, é um sentimento bastante estranho, né? De sentir abandonados, né? Com os filhos, sem pais, né? Então, eu queria comparar também um caso, uma situação assim, onde uma família vai viver numa casa alugada, tá bom? A casa não é deles, é alugada. Tem um dono lá, e o dono diz para aquela família, olha, eu sim, aceito que vocês moram aqui na minha casa, vocês vão alugar a minha casa, mas cuide da minha casa, não destrua. Isso são as ordens, as regras, né? Que os inquilinos devem seguir, né? De não destruir a casa, né? Então, o Papa, entendeu? Eu estou me referindo ao Papa em geral, não é somente o Papa francisco. O Papa não é dono da igreja católica, não é dono, tá bem? Ele está tomando de conta da igreja, e quem é dono da igreja não é o povo, não é. Esquece isso, não é. É o nosso Senhor que é o dono da igreja católica. Entendeu? Então, cada situação agora acontecendo com a igreja, né? E o Papa querendo mudar a doutrina, há uma grande confusão. Ele não é muito claro, né? No que ele diz. É como quer agradar dois mundos, né? Como católico, deve seguir a igreja e defender nosso Senhor, defender a honra de nosso Senhor, defender o nome de Jesus. Vamos rezar, não é nada que a gente pode fazer. Vamos rezar pelo Papa, pelos cardeais, que algum dia, algum deles vai ser o nosso próximo Papa, né? Não acho que o Papa francisco vai renunciar, não, não. Não acho que isso vai acontecer. E é isso, gente. Então, há nada que a gente pode fazer. Estou um pouco desanimada. Desculpe aí o vídeo, tá? Fiquem todos com Jesus, com Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.